A Comissão Eleitoral do Quirquistão anunciou que os resultados das eleições legislativas que aconteceram em 4 de outubro de 2020 foram invalidados. A decisão ocorre após uma noite de protestos, na qual os manifestantes libertaram o ex-presidente da prisão e invadiram prédios oficiais. Pouco antes do cancelamento do pleito, o presidente da ex-república soviética Sorumbay Genbekov afirmou que controlava a situação. O controverso resultado das legislativas com vitória dos partidos favoráveis ao presidente levou milhares de opositores às ruas da capital Bichek. Eles pediram a renúncia do presidente e a convocação de novas eleições. O ex-presidente libertado, Almazbek Atambaiev, rival de Genbekov, cumpria pena de 11 anos de reclusão e aguardava um novo julgamento. Outras personalidades políticas que estavam detidas também foram liberadas por manifestantes. Cercado por regimes autoritários, o Quirguistão, país pobre, é uma exceção democrática na Ásia Central, mas as transições políticas sempre são conturbadas.